Ela não vai vir aqui, serião? Não, ela pode vir aqui, ela pode vir aqui. Mano, tem muita coisa, manda aqui pra jogar. Vai caçar a bota, serião? A Arki chega a maior atrasada no rolê. A maior atrasada no rolê. Ai, como é bom beber água. Mano, na moral, beber água é muito bom, velho. Na vida real, ficar hidratado. Saudável, depois de comer três pão. E peraí, parece que não estava de lá, velho. Não, sério? A ideia é se expir no que a gente está falando, que é só ficar de boa. É boa. Já joguei, mas não... Vaza, 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 vaza. Tô vendo, tô vendo, quem quer ficar de boa. Tô vendo. Agora mandou amizade. Eu vou tirar print. Isso é até ameaça, né? Não, velho. Isso é ameaça. É ameaça pra caralho, vaza. Isso é ameaça pra caralho, p***s. Eu acho que você está deitado ali. Você está deitado ali, você está deitado ali. Não, não, não. Vamos nessa porra, eu vou ver o que você está falando. Vamos nessa porra, logo ele é de saco, caralho. O bobão vem gritando pra cacete pra chegar aqui na amizade. Eu vou morder ele. Olha a porra, essa carne. Tem embe água. P*** pra caralho. Porra. Spinosaurilus. Tô esperando ele comer pra eu printar. Ah, falaram aqui no ar que a Ark deslogou. Caralho, mas você está de pariu. Caralho, vai tomar no cu que vai ter. Falaram que a Ark deslogou. Não, não. Eu falei que ela deslogou pro Giga que deslogou. P***, tem mais um aqui, irmão. P***, que merda é essa, velho? Um casal, p***. Ah, tá. Mano, você tem a capacidade de se tirar. Você tentou me morder? Ah, não. Agora eu vou peitar espino. Mordi o rabo da Ark. Mordi o rabo da Ark. Hold. Tá vindo, tá vindo. Não, tu vai morrer. Amém, goste. Queria tanto que a TT chegasse logo. Tem que esperar o staff que está doente voltar, né, mano? Eu vou lá tirar o print ainda, que eu sou desses. Vai lá, Bacate. Não, já tirei o print. É isso. Já vou me mandar no grupo. Comeu porque eu deixei. Ah, vai gritar pra sua tita. Não vai me pegar na corrida, não. Eu vou andando pra torno Z. Vem. Não, eu vou deitar aqui. Ah, eu vou ali e vou dar uma bitoca na carne ainda. Ah, toma no cu. Tá comendo porque a gente é um nerd. Vambora, vambora. Tem ou Ghost? Ainda tem? Tenho, ainda. Você tá... Muita pouco. Que Flamengo, é Tinha. Tem alçada pra caramba. Flamengo não é Tinha, não. Amém, se Deus quiser. Olha os dois olhando pra gente. Vou ficar olhando pra Ed. Os dois estão paradão, olhando reto. Eu vou ficar paradão, olhando reto. Eu tenho mais giro que eles. Chelezinho de graça. Tem mais velocidade. Ah, ai. Como é que é essa parada aí? Ih, apertou quatro. Nossa, o quatro do Espino é parecido com o do Alu, velho. Dois Espino. Boa, Jorah, que nada. Tente que eu vou lá pegar o meu. Ué, se vai demorar? Talvez, eu tenho que ir lá embaixo, buscar. Então eu não tô comendo. Ah, come no PC, mano. Que frescura. Vocês são muito Nutella, velho. Eu não tô comendo no PC. Eu vou comer no PC, mas não ouvi no meu Deus. Ah, pelo amor de Deus, viu? Essa geração que tem que ficar assistindo em YouTube enquanto come, meu amigo. Ih, não, vai te... Vai comer na frente do PC, velho. Vai sujar pelo pecado de gordura, velho. É só você não ser retardado e não sujar de gordura. Travou a gordura, cara. Vamos comer gordura, velho. Come três lanches aqui na frente do PC, em cima do PC. Não dá. Tá suavão aqui, não tem uma gordura. E eu matava de gás? Tá suavão aqui. Respeita seu alfa, hein, caralho. Nem tem alfa, eu sou alfa. Melhor, não tem alfa registrado nos fones. Cala a boca. Ô, daqui onde é que tem? Caralho, lagou pra porra. Caralho, lagou pra porra, eu cheguei aqui também. Mas aqui onde é que tem bicho pra assassinar, assim, tipo, animados? Pra matar. Você quer dizer bot ou você quer dizer player? Player, né? Tem graça, assim. Ah, lá no... Só chutão na bunda. Que? Ah, no gale chutando. Dá pra gente descer pro porto, ver se tem Uta lá. Ah, o ruim é que achar um outro, você vai achar 10. E daí? É, a gente mata. Com medo de Uta, porra? Pelo amor de Deus. Só que é chatão ficado. Cala, cala, cala. Falou você que parece uma bicha escandalosa gritando. Ah, mas aqui é uma bicha escandalosa. Eu ia chegar lá e entreguei, né? Não, esses bichos ainda estão gritando. Vamos matar... Bichinho? Você modificou o esteguinho, Vecca. Bom, já matei dois rex hoje e dois trikes, tô safe. Quer dizer, você não, né? Matei indiretamente, foda-se. Entendi. É como se eu pagasse um assassino pra matar alguém pra mim. É verdade? Bom. E digo mais, o trike a gente só matou porque ele é um otário que ficou lá no meio do nada. Vamos pro aviário? Não tem nada.